Fala galera, beleza? Danilo Gamer aqui pra começar um videozinho novo Dessa vez a gente vai começar uma série no canal Que é criando construções pra vocês que querem aprender umas construções diferentes e bem elaboradas O vídeo de hoje pra iniciar essa série vai ser uma casa meio que na montanha, meio na pedra Muito top e esse vídeo é justamente puxado da construção de um canal gringo chamado Junsmab Então se você não conhece vai estar aqui na descrição o link do canal dele Entra lá e confere que ele tem muitas construções tops Então é nóis, fiquem com o vídeo Tchau 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 Tchau. 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 Tchau.